Gramado Notícias, oferecimento se crede onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, vivo o melhor de Gramado. 5 a sec, a lavanderia inteligente. 5 a sec, a lavanderia inteligente. 5 a sec, a lavanderia inteligente. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira, 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Você ainda lava roupa em casa? Hum, isso é tão antigo! Chacra 5 a sec. Roupa suja não se lava mais em casa. Cada vez mais você precisa de tempo para você. Então roupa suja se lava mesmo na 5 a sec. Com a 5 a sec você ganha mais praticidade, mais qualidade e mais economia no cuidado de suas roupas. Nas lojas, no app e no site 5asec.com.br. Agora em Canela, na rua Baden Powell, número 50. Em breve, em Gramado. Chacra 5 a sec. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de Gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. Com a qualidade da nova alternativa. A cobertura do Festival de Cinema de Gramado é um oferecimento de Claro. BoxClaro TV+. Sua programação favorita para levar onde quiser. Apenas R$ 69,90 por mês. Minha mãe morreu no glamour. Foi como Marcelo Garcia, filho da atriz Leia Garcia, que faleceu em Gramado na madrugada de terça-feira, iniciou sua manifestação na noite de ontem no Palácio dos Festivais. A noite foi comovente. Em momento de emoção coletiva, o público presente na sessão aplaudiu de pé Leia Garcia, reverenciando a trajetória e obra da atriz. Marcelo manifestou que não poderia dormir se não estivesse ali para agradecer o carinho que Leia recebeu desde sua chegada à cidade. Por isso, resolveu receber o Oscarito pela mãe. E a luta dela diária, né, ela, graças a Deus, tem 76 anos de carreira, né, fugiu de casa aos 16 para poder realizar esse sonho. Ela não queria ser atriz, ela queria ser escritora. E dentro dessa história toda, esse legado vem de uma luta muito grande e crescente, né, dentro da cultura brasileira. O maior legado da minha mãe é a dignidade, é o amor à arte, é o motivo de eu estar aqui, o show não pode parar, ela morreu diante dos holofotes, diante das histórias todas e eu estou muito orgulhoso, eu agradeço ao gramado, eu agradeço a vocês e ela não morreu, Leia Garcia vive. Eu não representei, Leia está aqui, está dentro de mim, está dentro do meu coração, está dentro da minha alma, minha mãe era a minha vida. Infelizmente, eu cuidava da vida dela, mas não pude fazer nada, porque quem cuida da gente é Deus. Então, Ele sabe o que faz, Ele sabe o momento certo. E esse momento, ela já havia sentido essa história, ela já tinha comentado, apesar de estar bem, mas a gente teve vários momentos felizes e várias homenagens. E essa homenagem aqui foi em vida, porque a minha mãe está aqui, a minha mãe está aqui. Eu estou aqui, ela está falando por mim e sempre sorrindo. E essa é a história. Minha mãe deixou um legado muito grande, eu agradeço a todas as pessoas, todas as pessoas do fundo do meu coração. Minha mãe sempre foi muito grata, muita coisa, muito guerreira. E eu agradeço em nome da Leia Garcia a todos vocês. O show não pode terminar, não pode parar. E as pessoas, às vezes, muita gente não entendeu por que eu vim aqui hoje receber esse prêmio aqui. Eu não sou eu que estou aqui, é ela. Eu agradeço. A diretora e roteirista do filme O Barulho da Noite, Eva Pereira, foi uma das atrações do Tapete Vermelho no final da tarde de ontem. O longa-metragem brasileiro é o único dirigido por uma mulher a entrar na competição deste ano. Entre as atrizes do elenco estava a protagonista Emanuele Araújo, que também foi aplaudida pelo público em frente ao Palácio dos Festivais. Ano passado a gente também fez esse stand também em participação, né? E além disso, nós estamos aqui com dois filmes, nós somos coprodutores de dois filmes, né? Uma Família Feliz e Mussum Filmes, que também é uma parceria com a Globo Filmes, né? E a gente fica... além disso, a gente também vai ter uma programação especial no Telecine, de 11 até dia 19 agora, com os filmes das edições anteriores do festival. Então, assim, a gente está de fato essa semana inteira respirando o festival. E, para quem quiser, a gente está com uma oferta super especial também, junto com a Claro, que é o Telecine anual a R$ 9,90 nesse primeiro ano, né? Então, assim, essa oferta vai até o dia 31 de agosto. E os filmes aqui do festival passam no Telecine a partir de quando? Pois é, a gente... provavelmente esses filmes vão entrar no ano que vem, né? Então, a gente tem essa janela de cinema agora, e aí no ano que vem eles estreiam no festival. A gente tem o Marte 1, por exemplo, que está fazendo parte dessa edição especial, que foi um filme de 2022 e já está no Telecine, né? Então, esses filmes devem estrear no final do ano ou para o ano que vem. Secretário, o senhor falou em dobrar o PIB do turismo. Como fazer para convencer o empreendedor nesse sentido aqui no Estado? Eu acho que esse convencimento, ele é fruto, primeiro, da percepção do momento que nós vivemos. Nós vemos grandes empreendimentos se conformando, se estruturando para ter investimentos vultosos, bilionários aqui no Estado, e algum desses empreendimentos internacionais tem uma rede de compliance, tem uma rede de governança, tem o seu conselho de administração. Quando esse público externo, acionista, decide e opta por fazer investimento em nosso Estado, significa a certeza de um futuro melhor, um futuro promissor. Para além disso, nós somos hoje um Estado das quatro estações. Nós temos o público litoral, temos a serra, temos a região da Campanha, temos a região de Colônia, nós temos produtos maravilhosos que podem e devem ser explorados aqui. Para além disso, a nossa proximidade e a nossa semelhança com a Argentina e com o Uruguai, e a nossa fronteira possibilita que a gente venha a reter esses visitantes que vêm do Plata. E onde é que nós precisamos crescer e fomentar cada vez mais? Atrair o nosso turista dos outros Estados da Federação e o nosso turista internacional. Então, todo esse potencial, ele trará com certeza o alavancar econômico desse setor de turismo, que é uma indústria sustentável, maravilhosa, inclusiva, e com esse potencial para crescer em todas as nossas regiões do Estado. A Corsã iniciou esta semana duas importantes obras para o abastecimento de água em Gramado. O trabalho da adutora iniciou por dois trechos, nos bairros Avenida Central e Floresta. Essa primeira etapa das obras tem previsão de conclusão entre 15 e 30 dias. No bairro Avenida Central, há bloqueio na rua Emílio Leopete, da esquina com a D'Artagnan Oliveira, até a rua Vigilante. Já no bairro Floresta, o bloqueio ocorre na rua das Fontes, da esquina com a São Pedro, seguindo até o início da rua Floresta. A empresa contratada pela Prefeitura de Gramado está trabalhando na última fase das obras de pavimentação da linha Furna, que é a instalação de canos para escoamento da água da chuva. Com a drenagem adequada da água pluvial, busca-se evitar o desgaste precoce do asfalto novo. Mais um dia de sol e temperaturas altas em Gramado. Na quinta, a temperatura deve subir mais, a mínima deve marcar 17 graus e a máxima pode chegar a 27. A meteorologia prevedia, claro, sem possibilidade de chuva. Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. A cobertura da Casa Ferrari 2023 é um oferecimento de Sierra Móveis. Detalhes que inspiram. Legenda Adriana Zanotto Hoje uma azimuth de 51 pés, que é a nossa embarcação open, ela custa em torno de 8 milhões e vai até 55 milhões, que é a flagship azimuth 27m, que custa em torno de 55 milhões. Música Música Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 5 a Sec, a Lavanderia Inteligente e Lápida Borges. Música